O Duke, o problema é que ele quer que você me liberte Ou ele vai fazer você despertar o Red Lick da pior maneira Como assim? O que ele tá pelejando? Me responda! É melhor você acordar, talvez você consiga impedir Duke, você tá aí Duke? Duke? Mano, cadê o Duke? Preciso impedir o que ele tá tramando Duke, você tá aí? Sheldon? Sheldon? Yarraha é a mais nova plataforma de conteúdo gerado pelo usuário Para uma experiência interativa em multijogador 3D Significa que vocês que podem criar as coisas Aliás, qualquer um pode criar e publicar suas experiências virtuais Sem sequer saber programar ou criar servidores É, eu acho que isso é feito pra mim, porque eu não sei nada disso Simplesmente tu vai no Yarraha e usa milhares de coisas legais Que eles disponibilizam para criar seus jogos dos sonhos E o melhor, o Yarraha aceita multijogador Então seus amigos podem jogar os jogos que você criou no Yarraha E também podem jogar jogos que outras pessoas criaram É perfeito! Olha como é fácil criar coisas no Yarraha Eu tô aqui no mapa de teste e eu vou colocar uma tela pra criar um cineminha Depois de colocar a tela, você vem nessa opção Que fica no canto superior direito E aqui embaixo, você coloca o vídeo E vai ser reproduzido no cinema, fácil assim Pronto, agora a gente pode ver vídeo no meu jogo E outras pessoas também podem ver Eu queria um cinema, literalmente Foram os eventos ao vivo na Twitch e no Youtube do Yarraha Direto eles fazem live e evento pra comunidade Assim ajudando a gente a criar nossos jogos e se divertir ainda mais Muito bom, né? E na descrição vai ter um link pra vocês seguirem Sério, vale muito a pena, eu aprendi tudo por lá Mas a pergunta que eu não quero calar O Yarraha é de graça? E onde baixa? Fácil! Clique agora no primeiro link da descrição Ou escaneia esse QR Code aqui E baixe a Yarraha agora E comece a transformar os seus sonhos em realidade Sheldon? Sheldon? Duke, por que você fez isso? Onde você quer chegar? Você disse que criou o meu corpo Não podia ter feito eu forte já? O Sheldon não tinha por que morrer Como seu criador, eu sei os seus limites Você nunca foi perfeito e nunca será Essa era a única maneira e, ao menos, funcionou Duke, veja Os meus olhos já estão vermelhos Você pode fazer o Sheldon voltar, né? Duke, a gente sempre foi amigo Eu sei que você está brincando A única maneira de trazê-lo de volta É você libertando o LG de Dark Link Ele é quem tem o poder pra isso Mas você sabe que eu não posso fazer isso Ele vai matar todos da cidade Por favor Faz o Sheldon voltar, Duke Por favor Ele realmente não vai reviver o Sheldon? Mas... Por que? Por que o Sheldon não pode sobreviver? E foi neste momento que Lajota desistiu da sua humanidade Dando apenas espaço pro ódio e pra vingança Já que é assim, não me importa Eu não ligo mais Pra mim já chega Ele também vai morrer Ok Eu acho que finalmente Eu estou conseguindo chegar perto De poder finalizar a Portal Gun Só me falta aquela estrela do Big Bang Se bem que ela está com umas falhas no projeto Que talvez dê pra dar uma arrumada aqui Pera O que está acontecendo com o LG? Calma lá As taxas dele estão subindo 10% Mas ele era para estar estável Ele estava conseguindo controlar 15% Subindo Calma, LG Calma Pera aí Deixa eu ver isso aqui 25% Por que está subindo tão rápido? 50% 55% 60% Meu Deus Eu preciso fazer alguma coisa 70% 80% 90% 100% 105% Passou do limite Meu Deus O que eu faço? Calma Eu vou tentar botar o LG pra dormir Tá falhando Não vai Calma, calma, calma Controle-se Controle-se Calma Tenta colocar o gás Não tá indo Tá no curto O que o LG falou pra fazer? O que o LG falou pra fazer? Ele disse Pra pegar a espada e ir atrás dele É isso que eu vou fazer LG Eu vou dar um jeito de te salvar Não, não pode ser possível O que que isso tá acontecendo agora? Eu perdi o Tex Eu perdi o Bimo O Togin tá preso em outra dimensão E agora é essa do LG Fanto, calma Se acalma O que que aconteceu aqui? A cidade tá cortada no meio Eu botei tanto gás Que a essa altura O LG já deveria tá morto Calma, Fanto Calma Você não vai ter piedade Você vai fazer o que o LG mandou você fazer Se ele perdeu o controle Ele não é mais o seu amigo Ele falou pra você fazer isso Mata ele Não tenha piedade Com um golpe só Você só tem que fazer um corte com essa espada E ele vai cair Mas O LG era meu amigo Eu não sei se eu quero fazer isso Mas é necessário Será que isso é por causa daquele outro LG? Será que ele tomou a conta do corpo dele? Isso não Isso não tem cara de algo que o LG faria Eu tenho que ir lá E se precisar, LG Eu vou te matar LG LG Phantom O Sheldon Não importa o LG O Sheldon tá morto O Duke matou o Sheldon Você pode trazer ele de volta? Por favor É o Sheldon LG? Você É você? Sou O O Duke Ele Não era O meu amigo como eu esperava Ele Matou o Sheldon E agora Eu Eu não sei Eu Eu acho que eu matei ele Mas Eu não tenho certeza Esse corte na cidade foi Você mesmo? Como assim na cidade? Eu só cortei aqui Você cortou a cidade ao meio, LG Então talvez ele tenha morrido ao menos O Sheldon Não dá pra trazer ele de volta Não dá pra trazer ele de volta? LG Tem coisas que não são possíveis a fazer nessa vida E trazer alguém de volta dos mortos é uma delas Eu acho que nem magia consegue isso Não? Não, LG Mas o outro eu O outro eu O de Topcraft Ele me falou sobre Eu ter que sentir uma dor na alma Pra despertar o poder do Red Licking Só que ele falou que ele não concordava com o Duke Que não achava certo E Daí ele falou pra eu acordar E eu acordei E quando eu vim aqui O Duke matou ele Na minha frente Uma dor extremamente forte Era isso que ele tava falando Meu olho ficou vermelho por um momento Mas Eu tô acordado? Ah, LG O que você pode fazer agora, LG É dar um funeral digno pra ele Tá Isso sempre vai acontecer na vida, LG A gente vai ver as pessoas que a gente ama morrer ao nosso redor Acontece Eu já perdi amigos E eu sei como dói Eu quero fazer uma coisa Eu tenho uma suspeita Eu acho que o Duke é o LG de Topcraft Mas Ele não tava na sua cabeça Como pode ser ele? Eu Não sei, mas Agora as pontas estão se juntando Olha Pensa comigo O Duke sempre sabia tudo o que eu fazia Ele sempre tava um passo à frente Ele respondia as coisas antes de eu perguntar Como ele faria isso se ele não tivesse na minha mente? E olha só O outro LG tava na minha mente E ele sabia de tudo o que o Duke ia fazer Sendo que Ele não sabia o que você ia fazer Correto? Mas o do Duke ele sabia Então Só sobra isso Ele era o Duke E ele sabia o que mais ia te doer Tá Vamos Enterrar o Sheldon De uma forma digna Eu acho que eu sei o que tem que ser feito Ó Sheldon Eu trouxe A sementinha de melancia que você gostava Descanse em paz amigo Eu vou te vingar Adeus Sheldon Você ainda está aqui? Como assim? Como você não morreu seu lixo? O que você tá fazendo aqui? Você achou mesmo que tinha capacidade de me matar? Sabe por que você perdeu o controle? Você ainda não entendeu o que eu estou na sua mente? O que eu sei de tudo? Você é o LG de Topcraft né? Fala a verdade Eu vou te matar Nem que seja a última coisa que eu faça Você vai pagar pelo que fez com o Sheldon Eu posso trazer o Sheldon de volta Com uma condição Liberte o meu poder Deixa eu controlar tudo Deixa eu destruir tudo Para salvar a cidade Eu sabia Você era o eu de Topcraft né? Bom Por isso que ninguém mais fala de você né? Por isso que ninguém vê você Você é apenas uma ilusão da minha mente Você nunca existiu de verdade né? Eu sempre soube Mas tudo bem Se você quer ser libertado Me mate Me derrote E aí você vai ter o que quiser Mas fique avisado Isso não vai ser fácil Porque eu tô indo agora Pra arrancar a sua cabeça E nem que seja a última coisa que eu faça Ele queria que eu despertasse o poder Não é mesmo? Eu consegui E agora tá na hora De eu ir até o Phantom Pra resolver esse problema De uma vez por todas Bora falar com o Phantom Phantom? Você tá aí? LG? E aí Phantom? O que que aconteceu com você LG? Então Eles conseguiram O que eles tanto queriam O que eles fizeram sofrer E perdeu o Sheldon pra isso Eu despertei Eu agora sou capaz De controlar a força do Red Licking O poder nunca alcançado por eles antes Peraí O... Aquela versão do Dark Link Mais forte? Literalmente isso É... Eu acredito que eu consegui Pelo fato de eu mexer com aquelas magias de sangue Pra fazer as espadas E... O cajado e tudo mais Só que... Eu quero uma coisa Phantom O que que você precisa LG? Você sabe que você pode contar comigo pra tudo Exatamente por isso Falta muito pra Portugal ficar pronta? Não LG Eu acho que dentro de um dia Ela já deve ficar pronta A gente só tem que resolver os problemas lá no banco O que? Vai ter que roubar o banco pra pegar a estrela? É isso? Exatamente A gente vai ter que dar aquela invasão no banco Tá Pode contar comigo Depois disso A Portal Gun tá pronta E você vai poder fazer o portal pra lá, né? Exatamente Depois disso Eu vou poder usar a Portal Gun Pra fazer um portal pra qualquer lugar que eu quiser E por tempo indeterminado Phantom A gente precisa roubar o banco A primeira coisa que eu vou fazer É ir pra Top Craft Eu vou matar ele com as minhas próprias mãos Você vai realmente tentar ir de novo pra Top Craft? Bom Dessa vez não vai ser na minha mente Vai ser de verdade Eu posso matar ele Porém Eu descobri mais uma coisa, Phantom O que foi LG? Então, Phantom A questão é a seguinte Você lembra que eu dei a espadada na minha janela? Pra matar o Duque, correto? Eu lembro Você fez um corte na metade da cidade inteira É Aí Com isso Eu tinha uma teoria que ele fosse o eu de Top Craft Lembra? Sim, eu lembro A gente fez o funeral do Sheldon E você ficou ao meu lado Eu não saí de lá Fiquei lá por algumas horas Eu não sei quanto tempo passou na realidade Até que o Duque apareceu Ele não tava morto Eu não acertei a espadada nele Isso faz sentido, LG Porque eu ainda tava detectando no seu sangue o Dark Leak E isso não deveria acontecer se ele tivesse morto, não é? Eu não tenho certeza se eu preciso dele estar vivo pro Dark Leak existir ou não Mas o problema era uma coisa pior Foi Você já percebeu que eu sempre falo do Duque, mas ninguém nunca fala dele? Eu nunca vi esse Duque pra falar a verdade Aí que tá Eu tentei matar ele várias vezes E eu consegui passar através do corpo dele Você já entendeu o problema, né? Ele não é real Ele é só uma alucinação sua? É Eu acredito que seja Eu não acredito, eu tenho certeza Porque ele falou me libertar Ele é o LG de Top Craft E tava colocando uma alucinação na minha cabeça Eu não sei há quanto tempo Por isso ele tá na sua cabeça Por isso que ele tem suas memórias E é por isso que ele sempre sabia Eu ia fazer as coisas E ele literalmente respondia as coisas antes de eu perguntar Ele sabia como me guiar pra fazer as coisas que eu queria Ele sabia exatamente o que eu precisava Como eu precisava e onde Ele tava na minha mente o tempo todo E eu nunca percebi Olha, LG, mas e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai arrumar o banco O quanto antes Vai arrumar o Portal Gun E eu vou te trazer um presentinho pra você fazer pesquisas A cabeça dele cortada LG, eu preciso te falar uma coisa Só porque eu tô fazendo um Portal Gun que é portátil As regras não mudam Pra eu abrir um portal pra Top Craft Ou ainda vou precisar de algo de Top Craft Pode ficar tranquilo Eu já sei o que fazer sobre isso Vamos roubar o banco Eu já sei o que fazer sobre isso